Gerson não passa um dia sem fazer um jogo na loteria. Durante 40 anos, até hoje, não ganhei nada. Acertei a quadra da cena duas vezes, mas não deu mixaria, não dá dinheiro. O dinheiro que eu já perdi, eu não recupero nunca mais. E por que o senhor continuou jogando? É porque eu sou besta. Agora mais besta é quem ganha e não recupera o prêmio. O senhor sabia que tem mais de 200 milhões de reais guardados de pessoas que ganharam e nunca foram buscar o prêmio? Aí eu, se eu ganhasse, eu buscava na hora, não deixava para o outro dia, não. O senhor confere? Sempre. Eu já estou levando o resultado aqui para conferir. O Rodrigo diz que já ganhou, mas se for contar tudo que já jogou até hoje, ficou na mesma. Eu já ganhei em média 3, 4 mil, só que aí se você for olhar ao longo do tempo que você já jogou, você está só repondo que você já jogou. Mas tem um ditado, só ganha quem joga. Se não jogar, infelizmente, a sorte está aí para todo mundo, tem que arriscar. Mas é jogando que perde também o dinheirinho todo dia. É, você não pode viciar, porque se você viciar também, você descapitaliza só jogando. Mas uma fézinha de vez em quando faz bem. Pior é quem joga, ganha, não confere e não resgata o prêmio. De acordo com a Caixa Econômica Federal, só neste ano de 2024, os apostadores deixaram para trás cerca de 250 milhões de reais. Não confere alguém que não precisa, né? Se esse valor fosse aplicado, renderia cerca de 1 milhão e meio de reais por mês. Você pode investir um pouco na poupança, que vai render em torno de 1 milhão e meio. Fazer fundo de renda fixa, que é mais seguro. Colocar um pouquinho nas ações, ou até em imóveis, né? Hoje você dá para comprar mais de 62 carros populares, mais de 20 imóveis de luxo, uma cobertura muito boa. E, enfim, é uma infinidade de possibilidades. O importante é fazer um bom planejamento. Existe uma lei que diz que cabe exclusivamente ao apostador solicitar o resgate do prêmio. Para isso, ele tem um prazo de até 90 dias. Depois disso, perde o direito de receber esse prêmio. O apostador tem que provar que fez o jogo e apresentar um documento pessoal. Isso pode ser feito em qualquer casa lotérica ou nas agências da Caixa Econômica Federal. O valor não sacado é direcionado ao financiamento estudantil, o FIES. É importante dar uma checada ali, depois que jogar, acompanhar para ver se vai dar certo e depois resgatar. E não falar nada para ninguém, né? Além daarna. É. Até a próxima. Além da China. Obrigado.